Voltei, gente, com mais um vídeo aqui pro canal nessa nova fase E o vídeo de hoje são respostas de provas mais engraçadas A produção separou 6 fotos pra gente reagir aqui Então, gente, esse vídeo a gente vai novamente morrer de rir, né? Então, gente, vamos deixar um like aí pra me apoiar Se inscrever no canal A gente chegou a 71 inscritos nesse vídeo que eu tô gravando, pelo menos Eu não vi o canal hoje, mas na última vez que eu vi, tava 71 inscritos Obrigada essa pessoa que se inscreveu aí no canal Gente, não é só essa pessoa, tem que se inscrever São muitas pessoas Convida todo mundo que você conhece Compartilha no seu WhatsApp, em grupo da família Tudo pra gente, as pessoas se inscreverem no canal E o canal vai ficando maior ainda, né? Então, gente, bora lá, né? Roda a vinheta Vamos começar esse vídeo Bom, gente, primeira foto vocês estão vendo aí, né? Gente, essa foto ela é, tipo... Acho que esse aluno, ele ia bem mal em história Não sei se é história isso daí, gente Mas parece ser, né? Mas, gente, não entendeu o contexto da pergunta Tá perguntando assim É... Eu não tenho o que falar O que pensa? O aluno que ele responde isso, ele não tá entendendo realmente Nas aulas online ele tá comendo fandoms, assistindo uma Netflix Porque, assim, prestando atenção na aula, ele, esse aluno, não deve estar Ou ele realmente respondeu de gracinha, né? Então, gente, nessa próxima imagem aí, que tá assim Qual é o estado da água quando ela evapora? São Paulo Acho que ele pegou mais em negrito, tipo, ele colocou na mente dele a palavra estado Mas não era essa, é o estado da água, né, gente? Quando ela evapora É o estado... Mas são os três estados O líquido, o gasoso e o... Gente, esqueci Bom, mas vocês entenderam Aí ele colocou São Paulo achando que era o estado, né? Mas não era não, gente Mas a gente não tem o que falar desses tipos de alunos, né? A professora colocou esse xizinho aí do lado com gosto Colocou assim, ó Próximo aí Relacione e caracterize o que é o império e a prática do imperialismo Então, gente, ele desenhou aqui, ó Esse é o imperador Ele está praticando Não, né, gente? Aí já tava querendo palhaçada demais, né? Já tava querendo Zoar com a cara da professora, né? Aí realmente a gente tem certeza que ele tava zoando Que praticando, gente Tipo, fazendo exercício Era assim, né, gente? Mas o professor também levou a sério a brincadeira E colocou Ha, 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 ha Zero Eu seria assim também, professor Se aluno, com essa aluna, eu seria assim também Responder desse jeito, eu responderia também assim Ha, 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 zero Pronto Forma tão simples de se responder, né? Ai, gente, pôr pra próxima imagem Então, gente, essa próxima imagem aqui Qual a função do coração? Sofrer Gente, essa pessoa é bem romântica, né? Ela realmente tá, sei lá, se apaixonando Ou ela realmente é muito carente E responder qual a função do coração sofrer, né? Gente, isso acontece, né? Essa pessoa, ela entende da forma que quer Mas, gente, não é assim que funciona, né? Essa pessoa, ela é realmente muito romântica Ou ela é muito carismática Ou ela é muito, é muito, meio quenta Ou ela é muito, muito fofinho Ou ela é muito sentimental Ai, gente, isso não tem coisa que essa pessoa pode ser Mas isso não vem desse jeito, gente Sofrer Bom, vamos concordar que algumas pessoas levam a sério isso, né? Qual a função do coração ser sofrer Mas a função do coração é manter a gente vivo, né? É sobre Ó, gente, essa é a próxima imagem Após lançar A velocidade é meio difícil Mas, gente, agora que eu tava reparando Ele adicionou, né? Um tópico ali Que tava A, 10, B, 15, C, 20, D, 30, E, 40 E ele adicionou o F aí, que não existia Ele adicionou o F Colocou Antônio precisa de um psiquiatra Também concordo, gente O jogador, as 1.014 vezes uma moeda Cansativo, né? Ele não tem nada pra fazer no dia Ele não tem nada pra fazer O jogador, as 1.014 vezes a moeda Ele realmente precisa de um psiquiatra Realmente Eu concordo com esse aluno Que acontecimentos marcam o fim da Guerra Fria? O início do verão Outra que não entendeu direito Guerra Fria, gente É aquela guerra, né? Não sei muito em direito Dizer muito, gente Que eu só ouvi por alto, né? Digamos assim Mas, gente Início do verão Esse aluno, ele Precisa de um psiquiatra Realmente Tô brincando Mas, gente Início do verão não é assim, né? Acho que na Aude História De novo, gente Acho que foi aude História Isso daqui Acho que foi aula de História Início do verão Acho que ele não prestou Ou ele faltou Nessa aula Ou ele não abriu o livro Pra ler junto com o professor Ou ele tava dormindo Na hora que ele tava explicando Ah, cagou pra ela Sabia que tinha Mas não entrou E aí, gente Início do verão Acho que esse aluno Entendeu muito Com o texto da pergunta Mas, tudo bem Bora pro próximo Bom, gente Nessa próxima foto Essa pessoa foi bem Filosófica Que é 4 e menos 1 A resposta certa Seria 3 Mas ela colocou Zero Porque Não existem fantasmas Ela foi filosófica, gente Mas eu acho que essa pessoa Precisa de um tratamento Ou ela tá com fome Ou ela tá estressada Porque, gente Era assim, entendeu, né? Mas pensando filosoficamente Realmente a resposta certa é zero Mas pensando logicamente Que era o intuito da atividade Era 3, gente Era 3 Bom, não sei mais o que falar, não Então, gente Esse foi o vídeo Deixa o like E se inscreve no canal Pra eu saber Que vocês estão gostando do vídeo Deixa aqui nos comentários Ideias de vídeo Que eu vou estar olhando todas E vou tentar trazer aqui no canal Beleza? Bom, gente É isso, né? Até o próximo sábado Valeu Falou